E aí família, tudo verde com vocês? Verde e muito frio, né? Bom gente, tem muitas informações aqui sobre o Palmeiras, inclusive urgente aí sobre o Rony Então fiquem comigo até o final, tem uma fala do Sormane aí que eu preciso trazer aqui pra vocês É muita informação, então eu queria pedir apenas o like pra que você se inscreva aqui no canal Ativa o sino de notificação, essa etapa não custa nada pra você, é de graça e você ajuda o canal É lembrando antes, gente, que esse vídeo aqui é patrocinado pela OnxBet, tá? Uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também Gente, eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso apresentar aqui pra vocês Lembrando, gente, que há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-sportes, vários campeonatos pelo mundo todo Incluindo o Campeonato Brasileiro, né? Sábado nós temos clássico Choque Rei aí pra você apostar, gente São Paulo e Palmeiras, quem vence? Lógico, eu vou começar a apostar desde hoje já no Palmeiras, né? Tem também Inter e Coiabá pelo Campeonato Brasileiro Hoje tem Copa do Brasil, gente, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, né? E você que gosta de acompanhar a Série B também, tem Vasco e Botafogo aí Você pode apostar nesse clássico carioca, quem será que vence, hein, gente? Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal aqui, Palestrina E dobre o valor do seu primeiro depósito, isso mesmo Depositou 50, vai ganhar 100 aí pra começar a apostar em quem você quiser Eu vou deixar tudo bonitinho fixado aqui no comentário Belezinha? Então vamos correr aqui pra dar as informações do Palmeiras Urgente aí sobre o Rony, gente, que sentiu um desconforto E deve ficar fora do jogo de sábado, né? A gente já estava contando com a volta desse jogador Eu falei pra vocês que ele já estava bem, já tinha passado pela transição física E já estaria à disposição do Abel Mas ele voltou a sentir, né, e vai ficar fora do jogo de sábado Vamos torcer pra que ele se recupere pelo menos até a Libertadores Porque a gente sente confiança realmente no Rony, na Libertadores, é o Rony rústico Gente, confesso que com a volta do Dudu eu fico um pouco mais tranquila Eu até falei, brinquei com vocês, acho que na última live, no último react que eu fiz Eu falei assim, gente, olha, vamos prestar atenção aí Dudu voltou, eu acho que a mamata do São Paulo de ganhar do Palmeiras acabou Porque querendo ou não, o Dudu tem sorte contra o São Paulo A gente sempre, vocês comentaram muito, na verdade, né, que o Dudu não voltou na sua melhor performance Tudo, mas eu acho que ele tem tudo pra jogar muito bem contra o São Paulo E fazer aqueles golaços que ele gosta de fazer, né? Então isso me alivia um pouco, vamos torcer pra recuperação do Rony Pra que ele esteja pelo menos contra o São Paulo na Libertadores, né? Provavelmente quando voltar não vai ser titular absoluto já O Abel provavelmente vai utilizar ele aí no segundo tempo, vai ganhando ritmo de novo Mas é isso, né? Então queria atualizar vocês aí que o Rony fica fora do jogo agora de final de semana contra o São Paulo Sobre o Rony ainda, pra gente já falar do Sormani Gente, o Rony, vocês sabiam, uma curiosidade inclusive Ele chegou a oferecer a sete de volta ao Dudu Foi confirmada pelo staff do jogador, inclusive Pra você ver a humildade do cara, né? Ele poderia muito bem falar, não, eu não vou dar nada A sete é minha, eu busquei o meu espaço, eu mereço Mas o Palmeiras não aceitou O Dudu também não aceitou, né? Fizeram aquele 4 mais 3 lá pro Dudu Que significa sete E eu acho que é isso Porque por mais que o Dudu tenha feito história aqui no Palmeiras Ele também não pode chegar tirando a camisa do cara que já tá aqui, né? Um dia com o Rony sair Ele pode voltar a usar a sete e o Dudu continuar no Palmeiras, enfim Mas eu acho que foi justo o Rony ter continuado com a sete Porque é apenas um número Tem que mostrar futebol dentro de campo, né torcida? É isso que a gente quer ver Pode estar jogando com a 100, com a 90, com a 200 Tem que estar ajudando o Palmeiras e é isso que importa Mas uma curiosidade que eu queria trazer pra vocês Porque mostra como realmente o Rony tem uma humildade muito grande E vai fazer com que ele chegue muito longe Torço muito pelo Rony Eu sei que tem gente que fala que ele é Ah, o Rony não é lá aquelas coisas não, né? Mas, gente, ele ajudou demais a gente na Libertadores E espero que continue ajudando pra gente conseguir mais um aí E ainda sobre Libertadores e sobre a fala Inclusive do Sormani, que eu falei pra vocês que tinha o Sormani O Sormani? É, o Sormani, é um só Meu Deus, se fosse dois ou três, né? Falando, bosta Mas assim, gente, eu não vou defender o cara Mas eu sei que ele tem o direito de dar a opinião Ele pode, né? Falar o que ele quiser Ele é livre, né? Pra projetar o que ele quiser Enfim Ele comentou Não lembro Camisa 21 Acho que ele deu uma entrevista pro Camisa 21 no YouTube Acho que é algo assim E ele falou Foi perguntado sobre Flamengo, Atlético, Mineiro e Palmeiras E desses três, quem que ficaria sem título esse ano? Ele falou Que a final da Libertadores daria Flamengo e Atlético E que o Flamengo venceria Ganharia, levaria ao Campeonato Brasileiro Ele falou que o Palmeiras do Abel Acha que não ganha nada Até porque caiu precocemente aí na Copa do Brasil Eu falei pra vocês Ele pode falar de quem ele quiser Ele tem esse direito Só que eu acho engraçado Em como a imprensa, né? Quer colocar o Palmeiras fora de tudo Porque assim Faltou um pouco de respeito Pro atual campeão da Libertadores E pro time que tá lá em cima Nós estamos no topo da tabela do Campeonato Brasileiro Lógico que tudo pode mudar Pode A gente sabe que o Flamengo tem jogos Atrás aí, né? Jogos que estão faltando aí Então eles podem sim encostar Perto do Palmeiras Mas o Palmeiras tá fazendo pontos Ah, o Palmeiras não vem fazendo uma ótima atuação Mas tá conquistando os três pontos Tá vencendo Estamos no topo Precisa desse respeito ao Palmeiras E o atual campeão da Libertadores Nós temos chances claríssimas ainda De levar essa Libertadores Por que não? Eu só vou deixar de acreditar Quando o Palmeiras sair da competição Até então eu estarei acreditando Tanto no Campeonato Brasileiro Como na Copa No Campeonato Brasileiro Como na Libertadores A gente entende que o Palmeiras saiu precocemente da Copa do Brasil Não era pra ter saído Inclusive a gente falou muito sobre isso Mas o momento do Palmeiras hoje é bom Tem que respeitar o Abel Tem que respeitar os jogadores Que parecem estar bem convictos do que eles querem Principalmente depois daquela fala do Everton Foi o Everton que falou É, o Everton que falou Que nós conquistaríamos 80 pontos Então os jogadores querem Quando eles querem fica mais fácil Mas olha gente Vou ser muito sincera pra vocês Eu até prefiro Que eles tirem o favoritismo do Palmeiras Porque toda vez que eles colocam o Palmeiras como favorito A gente acaba tremendo Saindo fora Eu até prefiro Que eles desmereçam o Palmeiras Porque quem precisa acreditar no Palmeiras de verdade É o torcedor É o torcedor do Palmeiras Eu quis trazer esse assunto pro canal E comentar com vocês Pra vocês enxergarem Como que eles enxergam o Palmeiras Como a imprensa enxerga o Palmeiras Muita gente detesta o Sormani Eu sei Muita gente nem acompanha o que ele fala Mas acaba saindo Vira manchete Enfim Mas vamos guardar essa fala do Sormani E quem sabe lá no final do ano A gente consiga tirar uma casquinha com ele Com o Palmeiras levantando taças Estamos lutando pra isso gente Estamos jogando pra isso Então vamos ser confiantes Até que o Palmeiras prove ao contrário Esse momento estamos abraçados com os jogadores Estamos felizes com os resultados Mesmo não sendo 100% maravilhosos os jogos Mas estamos vencendo Então vamos continuar firmes nessa pegada A partir do momento que começar a deslizar A gente vai mudar a opinião aqui Mas desse jeito estamos Dessa forma estamos fechados com o Palmeiras Somos... Como que é a frase do Abel? Todos somos um Alguma coisa do tipo Eu até esqueci agora Então é isso Caguei pra você Sormani O que importa é o que os palmeirenses acham E o que o Abel está fazendo com o time do Palmeiras Tamo junto família Muito obrigada por ter me assistido até aqui Se aparecer mais informações do Palmeiras Eu volto mais tarde Até mais Um beijo Um abraço E avante Palestra Obrigado por ter me assistido até aqui